Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás. No céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás. E um dia voltarás. No céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. E um dia voltarás. Em frente você em frente eu ir pela mais. Em frente ela ir pela mais. Vem Jesus Vem Jesus Maranata, hora Vem, sigo Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, hora Vem, sigo Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, hora Vem, sigo Jesus Vem, 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 Jesus